Salve rapaziada, estamos entrando aqui na rodovia João Paulo II, linha verde MG10, em sentido Lágua Santa aqui. O áudio deu um probleminha aí no começo, deu alguns picos aí, algumas partes ficou cortando e eu tô fazendo esse áudio aqui pra não deixar você sem informação do começo aqui, depois ele normaliza e a gente dá segmento, beleza? Estamos indo aqui, não importa com o retrovisor quebrado aí não, vamos focar aqui na paisagem, no que eu vou trazer aqui no vídeo, focar aí na frente, beleza? Vem comigo. Galera, vamos passar aqui agora o baixo do túnel Oscar Niemeyer, mais um projeto aí desse arquiteto aqui. O túnel tem como nome o próprio arquiteto, né? Oscar Niemeyer, né? Vamos passar por ele. Olha a estrutura desse túnel, muito legal, né? Muito show de bola. E é isso aí, vamos dar acesso aqui agora à cidade distrativa, né? Toda essa estrutura aqui é da cidade distrativa. Está fechada aqui, não sei se pode entrar, mas vamos lá, né? Só não sei se pode entrar ali, cara. Eu vou tentar entrar ali, vocês me barraram, falar, não sabia, etc e tal. Vou tentar entrar aqui pra fazer um videozinho pra vocês, beleza? Vamos gravar aqui, né? Vamos gravar aqui, né? Vamos ver se eles vão barrar a gente. Fazer um videozinho pra vocês, mostrar melhor a cidade administrativa. Vamos aqui devagarzinho, né? Se vocês falarem alguma coisa, eu vou... Eu saio, né? Falar, não sabia, é só a cidade administrativa. Aí tem uma lagoa ali, beleza? Que é uma área de segurança, né? A lagoinha, olha aí pra vocês verem o prédio. É isso aí, galera. Vou tentar filmar lá do outro lado, mostrar a vocês melhor. É isso aí, galera. Ó, prédiozão aí, ó. Mais uma obra de Oscar Niemeyer. Beleza? Então, aqui as vagas da MG10. É isso aí, ó. Galera fazendo Cooper aqui, né? Os pais brincando com as crianças. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vamos lá, vamos mostrar a motoca, né? Salve, galera. Beleza, então. Vamos dar continuidade. Lander XTZ250 ou nova Lander ou Lander ABS, né? Como muitos aí querem dizer. Então, galera. A minha Lander, eu comprei ela em novembro do ano passado, bem no comecinho. E ela tá aí com seus 15 mil. Já aproximando, né? 14, 500, mais ou menos. Aproximando seus 15 mil. Então, vou fazer um breve review aqui. Um take aqui, mostrando pra vocês como que tá a moto com 15 mil na minha mão, né? Que uso ela pra trabalhar. Beleza, galera? Tá aí a motoca. Então, galera. Seguinte. Vamos lá. Moto 20,7 cavalos, né? A Lander ABS. Isso vocês devem saber. Vocês que interessam comprar uma moto dessa. Vocês já devem ter puxado a ficha técnica dela. Então, galera. A Lander, ela com 15 mil. Vou mostrar pra vocês o pneu dela. Como que tá. Olha pra vocês verem. Olha o estado do pneu, né? Praticamente bem gasto, né, galera? Tá quase ficando liso aqui. Tá vendo? Olha pra vocês verem. Moto com 15 mil km. Pneu Metzellen, né? O Tourense. Nas duas rodas. O traseiro tá naquela situação. O dianteiro já os frios já estão maiores. Tá vendo? Já deve ter ali uns 3 milímetros, 4 milímetros de sucos, né? Mas o traseiro, o meio dele gastou bastante, né? Mas a lateral já não gastou tanto, né? Com 15 mil, creio eu que ele chega uns 20 mil esse pneu, né? Tá aí. Eu rodo muito com peso, né? Além do meu peso, né? E a garupa, quando estou garupado, eu rodo muito com peso, porque eu trabalho entregando ração de vez em quando, né? O motorzinho tá aí, esse motorzinho esperto. Tá sujo pra caramba. Aqui é minério demais. Já dei duas lavadas nela. Isso aqui desgastou. Deve ser pro meu pé pegar muito aqui, né? Desgastou, soltou a tinta. Tá aí. O que mais? Vamos lá. Aqui também na tampa, tá vendo? Desgastou bastante. Então acho que é um pouco de má qualidade aí, né? Na verdade essa tampa é dessa cor ali. Tá soltando a tinta. Relação, tem 4 regulagens ainda. Olha aí pra vocês verem. Acho que não vai focar, né? Tem 4 regulagens ainda. Ontem mesmo eu regulei ela, que eu dei uma lavada. Tá ótima. Tá menos de meia vida, né? Dá pra rodar bastante. É... O que mais? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá. Apresentar um probleminha que eu tive com essa lander, né? Galera, eu tive problema de retentor. Tá vendo? Tá melando esse retentor. Esse aqui... Parece que tá querendo melar de novo. Ele tinha coisado. É... Começou a vazar e depois a gente pegou e... Arrancou uma das molinhas. E ele parou. Mas parece que tá... Tá... Tá querendo voltar. Então o problema que eu tive com ela a princípio foi... É... Problema de... De... Problema de... De retentor. Beleza? Então o retentor dela vazou. Beleza? Dá um oi aqui. Então é isso galera. Beleza? É... Os problemas que eu tive com ela. Consumo dessa moto. Vamos sair aqui porque deu o B.O. pra gente, né? Hihihi... Os policial... Veio abordar a gente aqui. Pediu pra gente estar saindo. Vamos dar essa moralzinha que ele pediu, né? Então galera... Que aqui é igual eu falei. A área restrita, né? Então além do retentor, eu não tive muito problema com ela não. Né? Meu maior problema aí foi os retentores dela. Que... Veio a vazar, né? Esse direito aqui tá vazando com 15 mil. Beleza? Então galera, é isso aí. Probleminha que eu tive com ela. Consumo da Lander, né galera? Consumo da Lander. O consumo dela... Na gasolina... Eu... No café que a gente foi no seu Adão aí. Tem até um vídeo aí. Uns... Uns três vídeos atrás aí. Ou dois vídeos atrás. Eu falo aí sobre o consumo. Eu... Aliás, eu não falo sobre o consumo, né? Eu tô falando agora. Aí eu... O consumo dela foi bastante significativo. Eu fiz 33 km com litro de gasolina. Né? Tocadinha de 90 a 100. Não passamos de 100 assim. Quase em potes nenhuma, né? Hum... Porque tinha motos, né? De menor cilindrada. Então a gente manteve 100 ali. No morro ali. 80, 90. Foi o que as motos, né? Tavam... Tavam dando, né? Ela fez 33 e garupado, galera. Detalhe foi isso. Porque quando eu viajei com a Jennifer. Ela já fez menos, né? Mas eu também fui na tocada de 110, 115. Era muito... Muito poucos momentos assim. Mantendo 100, né? E 90. A não ser a subida. Tinha um carro ou outro assim. A gente acaba tendo que voltar. E é isso aí, galera. É... Consumo ótimo dessa moto, né? Mas na maioria das vezes eu consigo fazer 28, 29, 30. Rodando, trabalhando com ela aqui dentro da cidade. Na gasolina. No álcool, consigo aqui 23, né? No álcool, viajando pra São Paulo... Eu acho que deu 20, eu acho, né? Um garupado. Então... Não compensa muito, não. 19 e 20 no álcool. Quando você mescla mais assim... Você abastece gasolina, completa com álcool e tal. Dá uma medezinha assim de uns 23. É... Eu consumo de uns 23, mais ou menos, né? E o que mais? Consumo? Pra mim, ótimo consumo, né? É... Eu que venho da Afan. Engraçado que a Afan... Eu comprei a Afan... É... Quase igual a essa moto aqui. Essa moto é um lançamento... Lançaram ela em 2018. Finalzinho de 2018. Essa primeira unidade chegou em 2019. E o... A Afan também foi a mesma coisa. Acho que veio... É... É... 2018, eu acho. E lançaram... Ó... 2015. Finalzinho. E lançaram ela em 2016. Eu comprei... É... 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 Agora em novembro de 2019. Lançamento de 2018 aí, né? E lançamento de 2019 e 2020. Então, na verdade, ela é modelo de 2020. Porque já tinha aí a Tenerê e acho que a Landry também em 2018 e 2019. Estrem, esquisito, que o pessoal lança a moto de um ano posterior, né? Sendo que a moto é a mesma. Ai, galera. Show de bola. Então é isso, galera. É... É... É o ano... Mas é o ano de fabricação, né? E ano de modelo. Isso aí não intervém muito não. Tá dando uns baculejos ali. Eu já tomei meu baculejinho, né? Mas foi o baculejo verbal, né? Pedindo... Atenção pra poder não... Ter cuidado ali. Que ali é a área restrita, galera. Eu... 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 Eu infrigi a lei ali, né? Querendo ou não. Eu infrigi a lei por uma imagem. Mas... Valeu a pena, né? Valeu a pena. O lugar ali é muito bonito, muito tranquilo. Acho que isso me chamou a atenção de querer fazer... Um videozinho ali. Beleza, galera? Chegando aqui. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Né? E a Lander tá aí. Vamos... Vamos aí. Vamos ganhar KMs aí. Cada vez mais. Buscar cada vez mais aí. Descobrir a moto. Eu tô gostando. Esse motor é confiável demais. É o motor derivado aí da... Desde 2005, se eu não me engano. Quando lançaram a Faze aqui. Isso. 2005. Lançaram a Faze aqui. É... É... Esse motor... É confiável demais. Critério motor. Não vou reclamar nunca. Motinha que mantém em 120. Tranquilo. Engarupado. Vamos velocidade cruzir. Se quiser. Morro aí. Mantém em 105. 110. Tranquilo. Então é isso, galera. É o que eu procurava, né? Porque na Fanzinha. Caia muita rotação. Engarupado. A gente fosse mais pesadinho. Mas show de bola, galera. Eu espero aí que você que queira, né? Adquirir uma Lander. Eu possa estar te ajudando aí. Nesse critério, né? Pontos negativo. Esse retentor. Pontos negativo aí. De uma certa forma aí. Algumas peças, né? Critério de peças. Com os positivos. Motor super confiável. Motor aí. Renomado. E que marcou aí. É... A marca e a marra, né? E é isso aí, galera. Forte abraço. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que eu não tenha colocado aqui. É... Vocês relatam aí. Vale a pena ter uma Lander? Pra viagens e pra trabalho? Vale, cara. Vale. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. É isso aí. Bye!